Olá combatentes, estou de volta, estou no Mortal Kombat e estamos com quatro torres, por quê? Porque chegou agora a torre fatal vento ancestral e ela vai ficar por 27 dias e 12 horas, por quê? Não 28 dias, por quê? 27 dias e 12 horas, por quê? Ela vai ficar e vai embora até o final do dia, do último dia, então por isso 12 horas. E agora vamos ver todos os chefes, modificadores e vamos ver as recompensas dessa torre. Torre fatal, então vai ser bem difícil, Exterminador, era a época que estava chegando o Fujim, ele era novo, Milena, Raiden e Rain. Pelo que eu vi essa torre não está mudada, não está modificada, mas vamos ver todos os chefes para relembrar. Era a época que estava chegando Friendship do Iron Black e Brutality do Nightwolf. Então vamos ver tudo sobre essa torre, deixe o seu like, dá para fazer bastante subida. Começando aqui pela luta 20, Torre fatal, Raiden e Shinnok. Vamos ver qual o modificador fixo, Tempestade de Areia. Luta de número 40. Na luta 40, vamos enfrentar... Kenshi e Raiden. Para quem não lembra, a Tempestade de Areia, ela vai todo a cada 10 segundos, vai cair uma Tempestade de Areia que não vai causar nada de dano, nada contra o seu time. Porém, o personagem que você estiver usando, no momento, ele vai ficar com uma areia no pé. E essa areia vai fazer você não quebrar mais bloqueio, te obrigando a trocar de aliado. E aí você vai ter que, em todo momento, trocar de aliado. O bom é você esperar a Tempestade cair e trocar. Shao Kahn, Sindel e Shang Tsung aqui na luta 60. Modificador Tempestade de Areia. Porém, veja que ele está equipado com o Chapéu de Varmint. E o Shang Tsung também, na fusão X, o raro. Por que já começou na luta 60 com esse equipamento no X? Porque esse equipamento dá escudo. É só eles trocar de aliado que eles ganham escuda. Então, vai ser um equipamento chato. Que vai ajudar eles a levar pouco dano. O objetivo é você quebrar o escudo deles. Ou roubar esse escudo com o cachimbo. Porém, essa é a torre que dá o cachimbo. Então, eles vão estar usando também o cachimbo e vão roubar. Na luta 80 aqui... Dois Raiden e um Liu Kang. Tá vendo essa armadura aqui? Essa armadura aqui... Tá nos três. Essa armadura... Dá muita resistência... A debuffs, desvantagens, malefícios. Então... Vai ser difícil aplicar neles imobilização e lesão. Eles vão resistir. Vamos para a luta 100. Que vai ser uma luta... Que vai dar um diamante garantido. Deixe o seu like. Nightwolf... Por que ele tá aqui? Porque é o Brutality dele. Aí tá um time MK11 completo. Pra dar mais sinergia. Fujim, porque era o... Ele era novo. Tava estreando. Então, a torre não tá modificada. Tá a mesma coisa. Tempestade de areia. E Rain. Que é muito forte. Vamos ver como eles estão equipados. Brutality completo. Chapéu varmite pra dar escudo. E nada demais nesse Wain. O Wain tá fácil. Porém... Eles estão com muita vida. Vamos ver a luta de 120. Torre e Vento Acestral Fatal. Aqui temos... Dragão Negro. Nada demais. O Cabal que tá com muita vida. Chapéu de varmite no X. Chapéu de varmite no X. E a armadura no X. Chapéu de varmite nos 3. Nos 3. Chapéu de varmite nos 3. Por que esse equipamento vai atrapalhar muito. Luta 140. Vamos ver quem vamos enfrentar. Vou também olhar aqui as lutas intermediárias. Raiden. Rain. E Liu Kang. Cachimbo. Capa Divina de Argus na Fusão X. Pele na Fusão X nos 3. Pele de Cobra Matoca na Fusão X por 3. É. Não vai ser fácil. Vamos ver a luta de 160. Porque agora já acabamos de ver a luta de 140. E da 160 e diante vai ter as intermediárias. Não. Da 180. Melhor. Aqui temos... Liu Kang e Deus do Fogo. Era a época que ele se curava muito. Na Fusão X tudo aqui. Épico na Fusão X. Chapéu de Varmint na Fusão X com o Chaco na Fusão X para o Liu Kang se curar. Curabilidade aqui. Fim do Ceifador na Fusão X. Vai ser difícil, né? Tem um modificador. E agora vamos ver a 180. Aqui temos... Mk-11. Rain. Equipamento do Jaxi de outra torre na Fusão X. Chapéu de Varmint na Fusão X. As na Manga de Varmint na Fusão X. Quando esse Noob Saibut levar o dano fatal ao invés de morrer ele vai ganhar invulnerabilidade por 10 segundos. Por causa dessa armadura. E aqui o Cachimbo no Shang Tsung. Porque esse Cachimbo rouba benefícios. Todo buff que você ganhar, vantagem, esse Shang Tsung vai roubar com 100% de chance. É garantido. Agora que eu passei das 180. Vamos ver as lutas intermediárias. 184. É certeza. Que é uma luta roubada. Se não tiver Sub-Zero com Guerra Climática, não tem. Sempre dois modificadores roubados. Com um time combinando. A sinergia é muito forte. Aqui é assassina, assassina. E ela para curar as isoterras. Nocauteado e Ressurreição. Isso aqui vai toda hora causar você atordoamento. E vai ressuscitar todas elas. Ó, atordoar. Falei. Sem contar os equipamentos que vão roubar muito. Bracelete para ressuscitar ela. 40% de resistência. Mais 30. 70% de resistência. A desvantagem só nessa Kitana. E outra Kitana aqui. Duas Kitana. Quebra de Bloqueio. Roubadíssimo. 180... Aí é 183? Ou 185? Vamos ver. Tem outra que é roubada. Vamos ver se é 185. Se não, eu volto. É essa mesmo. Time MK11. Enfurecido. Que eles vão começar já com 3 barras de poder. Vampiros. Qualquer ataque deles. Os 3 vão se curar. Qualquer ataque. A sinergia dos MK11. Que você não vai conseguir atordoar nenhum dos 3. Eles vão se curar com DCT. Arma. Quebra de Bloqueio na Fusão X. Cara. Roubado. Ela vai ter 5 contra-ataques. A Cindeu está fraca aqui. De equipamento. Porém, esse equipamento aqui vai dar 5 contra-ataques contra você. E ela vai se contra-atacar toda hora, cara. E aqui temos. Chapéu de Varminis na Fusão X. No Cabal. Esse equipamento dá. Escudo pros 3 aliados. Quando ele sai da luta. Escudo de 20 segundos pros 3. Quando o Cabal sai da luta. Então o Cabal vai sair da luta. Vai dar um escudo de 20 segundos pra Cindeu ou pra Jade. E se a Jade sair rápido. Ainda vai estar o tempo do escudo no Cabal, cara. Então. Roubado. Antes de o tempo acabar. Dá pra poder sair com a Jade. E voltar pro Cabal. Muito forte. Aí, Furecido e Vampiro. Agora, depois da 185. Uma luta intermediária que é roubada. Que é a 189. E 190. Só que aqui não é 189. Não. É 188. Pra mim cair na 189. Vamos ver a 189. Com certeza. É uma intermediária muito difícil. Regeneração. Feitiço. Mais um time MK11. Cara. Todas essas lutas intermediárias. Os caras vão ter quase um milhão de vida. Regeneração. Eles vão estar se curando em todo momento. A cura vai estar vindo assim. Feitiço. Vocês sabem o que é? Você pode aplicar só um ou dois especial no adversário. A cada especial que você aplica. O segundo já vai ser 20%. 40%. Terceiro. 60%. Quarto. Assim. Então. Se você aplicar muito especial. Você tem chance de um especial curar o teu adversário. Ao invés de causar dano. Vai curar eles. Então a chance vai aumentando. O segundo especial até. É você a chance de te aplicar. Porque a chance é baixa. 20%. Mas mesmo assim tem a chance de curar. Capa de Argus na Fusão X. Pele e Matoca na Fusão X. E Lama na Muramasa. Pelos equipamentos. Não está difícil de enfrentar. Porém. Esse equipamento aqui. Ele tem um efeito muito forte. Não está na Fusão X. Não vai ganhar. O invulnerável. Quando levar o dano fatal. Porém. Tem esse efeito aqui. Que quebra o escudo. Você trocar de aliado. Você vai quebrar teu escudo. Você vai entrar de escudo quebrado. E com certeza. Você vai ter que trocar de aliado. Vai ter que trocar. Porque. A tempestade de areia. Se bem que não tem nessa luta. Só nos chefes. A tempestade de areia. Te obriga a trocar de aliado. Porém. O bom é que. Não é chefe. Então não tem tempestade de areia. Vamos para 190. Que também. É uma luta roubada. Temos aqui. Time. Força de ataque. Só precisa um inferno. Essa luta é roubadíssima. Quem não tem conta fraca. Vai prender. Vai ficar preso nessa luta. Por que? Você morrer com qualquer um dos seus aliados. É derrota. Morrer com um só. É derrota. E o inferno. Vai causar um dano muito forte. De DCT de fogo. Porém. Você pode tornar esse DCT aqui. Esse modificador. Esse malefício. Uma vantagem. Se você vier com o Jade MK11. Montar um time MK11 com o Jade. Você vai se curar toda hora. E aqui temos. Um time. Força de ataque. Que eles vão ser salvos. Pelos corpos. Duas vezes. Dominador Fashion na fusão X. Por que? Porque o Dominador Fashion. Causa cegueira. Se você aplicar especial nesse Johnny Cage. A quebra de escudo. E aqui. O manto sombreu. O manto sombreu causa duas coisas. Congelamento. Se você aplicar especial nesse Scorpion. Ele se desvia. De ataques especiais. Vamos ver agora. Mais. Duas lutas intermediárias. Que tem aqui. A 195. E a 196. É com certeza. Duas lutas intermediárias roubadas. 195. Essa é a 196. Depois eu volto na 195. Brutalizar. Até que não é difícil. Tempestade de areia. Já é um modificador dessa torre. Então. Não está tão difícil. Pelos modificadores. Essa torre. Essa luta é a 196. Porém. É outro time. Mika 11. Aqui tem um resistência. A desvantagens. Quebra de escudo. Capa divina de argos. E resistência a desvantagens. O que causa essa capa divina de argos. Muitas desvantagens. Efeitos negativos. Sempre que. Você quebrar o bloqueio do adversário. Então. Você vai estar quebrando um bloqueio. E você vai querer quebrar o bloqueio. Para poder continuar batendo. Você vai ganhando desvantagem. 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 E tem 15% de chance. De ele ganhar invulnerabilidade. Por 5 segundos. Vai ser muita invulnerabilidade. Essa luta não está tão difícil não. Vamos ver a 195. 5. É mais uma. E depois vamos para 200. Eita. Dia dos mortos. Essa é roubada. Quem não tem conta forte. Vai travar aqui. Brutalizar. Que não é tão difícil. Não é uma coisa tão roubada. Porém. O enfurecido é roubadíssimo. Enfurecido. Os 3 já vão começar com poder extra. 3 barras de poder. Na verdade. O poder deles vão aumentar muito rápido. Qualquer golpe deles vai ter 1, 2, 3 barras de poder. Eles vão ganhar raio-x toda hora. Agora de equipamento. Ah. Jade sempre vem com o bracelete. Porque salva ela. Evita a morte. Quebra de escudo. Resistência. Quebra de bloqueio. Essa quitana não está tão difícil. Porém. Tem aqui o armadura que vai quebrar escudo. E o que vai ser pior aqui nessa luta. Eles vão se curar toda hora. Qualquer adversário que ele... Eles vão aplicar raio-x toda hora. E qualquer aliado seu que você morrer. É cura pra eles. É o time dia dos mortos completo. E os 3 é exo ou terra. Que vai curar os 3 com certeza. Aquela cura roubadíssima. Agora vamos ver as 200. Deixa o like. Vamos ver a final. Torre. Vento ancestral. Com certeza o modificador principal aqui. Tempestade de areia. Com. Um modificador extra. Fortalecido. Os inimigos começam a partida com poder extra. Essa é aquela luta roubada. Já tem o Raiden aqui. Por quê? Você não tem como drenar. O Raiden e o Fujin. Os 3 vão já começar com 3 de barra de poder, cara. E tem o Liu Kang, Deus do Fogo. Que era a época que o Liu Kang, Deus do Fogo, se curava que nem o Satanás. Era impossível. Cara. Os 3 com 3 de barra de poder. 300 mil de vida nesse Raiden. Não tem como drenar o Raiden. Nem o Fujin. E os 3 com 3 de barra de poder. E a tempestade já ia atrapalhando. Você vai ter que trocar de aliado obrigatoriamente. Isso porque eu não li os equipamentos. Quebra de escudo toda hora. Vai roubar teus benefícios. E eu não estou nem falando do Machado. Olha. Vingança do Espectro. No Liu Kang, Deus do Fogo. Vai aplicar fogo toda hora. Aplicando fogo ele vai se curar muito. Escudo por 3 aliados por 20 segundos na equipe toda. Quebra de escudo no seu time. E sem contar que essa armadura nos 3 vai salvar eles da morte no ataque fatal. E vai com certeza dar invulnerabilidade por 10 segundos. Tem aqui o Dominador Fecho para te dar cegueira. E ele vai roubar teus benefícios também. 2 Cachimbo na fusão X. 1 Chapéu de Maranhoto para dar escudo por 10 segundos. E isso aqui também rouba... Rouba... É... Rouba poder. Rouba poder. Escudo. E o pior, cara. Você vai ter que coletar mais poder. Tua barra de poder vai encher bem devagar. Vingança do Espectro para ele pegar bastante fogo em você e ele se curar. Cara, tá roubadíssima essa final 200. Que isso. Vai ser difícil alguém passar. Mas é isso aí. O que você achou? Deixe seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. E aí 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 E aí